O Brasil consome cerca de 720 milhões de copos descartáveis por dia. Cada copinho desperdiça de 500 ml a 3 litros de água para ser produzido e pode levar mais de 450 anos para se decompor. Tudo isso acaba indo parar nos mares e pode causar a morte de diversas espécies marítimas que confundem os resíduos plásticos com alimentos. O plástico representa cerca de 80% do lixo nos oceanos. Se não mudarmos o nosso consumo, em 2050 teremos mais plástico do que peixes no mar. Esse é o ecopo. Ele é descartável, todo feito de fibras virgens, com madeira de reflorestamento e biodegradável. O copo ecológico se decompõe em até 18 meses e é reciclável. Do lixo, os copinhos vão direto para a compostagem e vão ser reaproveitados na nossa hora.